Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 2016, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 3 milhões e 700 mil novas ações. Neste sábado, com a entrada em vigor da nova lei trabalhista, muitos desses conflitos vão poder ser resolvidos antes de chegar à Justiça, diretamente entre patrão e empregado. A modernização trabalhista faz parte do esforço do governo para garantir mais empregos e renda para a população. Confira as mudanças na reportagem especial de Luana Karen. Diálogo. Essa é a palavra-chave para compreender o novo modelo de negociação entre patrão e empregados na atualização das leis trabalhistas. A partir de agora, o que for acertado entre as partes vai ter força de lei. Isso é uma mudança grande na concepção da lei brasileira, porque toda ela foi concebida no sentido de que o Estado, através do poder judiciário, é que sabe melhor o que é bom para trabalhadores e para empregadores. Essa lei veio dar espaço para eles mesmos decidirem. A lei traz regras para negociação. Alguns itens só poderão ser tratados com a intermediação dos sindicatos que representam os trabalhadores, como participação nos lucros e plano de cargos e salários. Outros itens podem ser negociados diretamente entre patrão e empregado, como parcelamento das férias, a jornada e o regime parcial de trabalho, uma mudança que facilita a vida do trabalhador. Eles vão poder usar melhor os direitos que já existem. O exemplo clássico que a gente tem usado é o intervalo do almoço. A CLT estabelece que é uma hora, uma hora para almoçar. Agora, uma empresa que tem um refeitório e que todo mundo almoça nesse refeitório, talvez os trabalhadores queiram diminuir 15 minutos na hora do almoço. Por que para eles seria bom? Para ir embora antes. E para a empresa é melhor, porque ela vai desligar as máquinas, vai apagar as luzes antes, vai fazer uma economia. Então, o que essa ideia da prevalência do negociado vai proporcionar é que os dois lados identifiquem situações em que os dois vão ganhar. A modernização da lei trabalhista traz novidades para os processos judiciais. Agora, patrão e empregados vão ter mais facilidade para fazer uma conciliação prévia, o que deve diminuir a quantidade de ações na justiça. Outra prática comum, que também abarrota os tribunais, deve acabar com a nova lei. Quem procura a justiça do trabalho já sabendo que não tem direitos a receber, mas fica contando com a generosidade do juiz, pode ser condenado pela má-fé. As pessoas que ajuizam a ação trabalhista hoje, elas têm a exata noção de que é até possível que não ganhem essa ação, que não vençam. Mas é muito improvável, quase impossível, que efetivamente percam, que tenham que despender qualquer valor por movimentar o judiciário trabalhista. Estão entre as mudanças. Se o trabalhador faltar à audiência, deverá arcar com as custas do processo. Caso perca a ação, terá de pagar os honorários do advogado que vencer o processo. E se o trabalhador pedir uma prova pericial e perder a ação, ele também terá de pagar pela perícia. Mudança também sobre o valor dos processos. O advogado terá que definir exatamente o que está pedindo. Outra novidade é que se o juiz entender que o empregado agiu de má-fé, ele poderá ser multado e ter de indenizar a empresa. Ana Luísa é juíza do trabalho em Minas Gerais. Por ano, cuida de 2 mil processos. É uma coisa que não tem similar no mundo. E a estrutura humana e a estrutura física, ela é limitada. A gente não dá conta do número de demandas. Para o presidente do TST, a nova legislação vai tornar a justiça do trabalho mais rápida. Responsabilização pelas ações que não tiverem fundamento e, ao mesmo tempo, transcendência dos temas recursosais para o TST, o advogado de empregado vai pensar muito antes de entrar com a ação e o do empregador muito antes de entrar com recurso. Assim, nós conseguimos diminuir o número de ações e o número de recursos e aí a justiça funciona mais rápida. Municípios interessados já podem enviar propostas para participar do programa Cartão Reforma. Nesta fase, 1.923 municípios estão aptos a participar. De acordo com o Ministério das Cidades, nesses municípios há um déficit grande de moradias. O programa Cartão Reforma vai permitir a famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00 a compra de materiais de construção para obras, desde que a habitação esteja em área regular ou que possa ser regularizada. A adesão das prefeituras deve ser feita até o dia 19 de novembro na página do programa na internet. E as novas unidades habitacionais construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida devem ser mais próximas dos centros urbanos. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde. Explica melhor isso para a gente. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O governo agora vai exigir que as novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida sejam construídas próximas a escolas, agências bancárias e dos correios, além de lotéricas e pontos de ônibus. As mudanças também preveem que os conjuntos habitacionais deverão ter água encanada, iluminação, rede de esgoto e pavimentação. Com as novas exigências, o governo pretende entregar as habitações com toda a infraestrutura necessária para que as famílias beneficiadas possam morar bem. De acordo com o Ministério da Cidade, somente em 2017 já foram investidos mais de 6 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. 337 municípios já foram beneficiados e já foram gerados 140 mil vagas de empregos. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.